Vou botar novo jogo, moderado Iniciar Excelente cara, tem muitos jogos, um catálogo imenso de jogos E aí E aí E aí Tanto o Playstation 3 Como o Xbox também né Que mina fortona cara Eu hein Depois eu vou jogar esse game no difícil Vou trazer aqui pro canal também Da hora que a gente vai controlar vários personagens Pelo que eu to vendo aqui Que frio Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não Não da pra esperar E você não quer mesmo? Só me contar Você tem que ver O que você tá fazendo andando por aqui sem ninguém? Tô inquieto Você também? É foda né cara Embaçado Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu acho que infelizmente é assim né A gente que vive num país como esse É difícil ter uma Consoles em lançamento É não acho que não Você fez tudo isso no escuro? Sim Agora vem Se a gente continuar assim Vamos começar a viagem já cansados Não fica muito longe Ah é tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias Ela vai ficar bem Para de ser esquisito Tá me assustando Não tô sendo esquisito Você vai terminar com a Mel? Que? Não Vai sonhando Ah Pra mim já deu Valeu Ai Todo mundo é elegante feito você Óbvio Como é que é? Você vai ficar bem É alto demais Vem Merda Aí Olha pra mim Até eu pensei que eu ia cair aqui É Bi Para de olhar pra baixo Caraca que gráfico incrível meu Fico imaginando quando Fazer um upgrade na minha TV pra 4k A gente tem que voltar pra quê? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos Que tal eu meter meu pé na sua bunda? É Bi Para de flertar É bem por isso mesmo É bem por aí mesmo Eu já sou no caso a TV né Que imagina Você tem que comprar um console desses de última geração Ainda comprar a TV compatível com a resolução desses consoles Cara Haja dinheiro cara É É aqui? A gente chegou Puta merda É uma cidade porra É Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto Logo ali Tem mais uns postos entre os dois Tem eletricidade Armas E gente pra caramba A gente dá um jeito Tá bom? Se ele estiver mesmo lá Como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha Confirma que ele tá lá E sei lá Dá um jeito de atrair ele pra fora Ah tá beleza Com certeza vão querer contar tudo pra gente É só a gente forçar Sério mesmo? Tá E o que você quer fazer? Aí o que deu em você? A Mel tá grávida Ah Ah Tá bom Mas não é só isso Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui Eles vão querer voltar Quando o pessoal vir isso aqui eles vão querer voltar A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você É, então é bem isso mesmo, cara Nem adianta Mas não a qualquer custo Aí Te vejo no alojamento Foda-se Essa mina aqui tá nem aí não, hein? Eu não dou a mina Eu vou fazer tudo sozinha Como de costume a gente vai sempre pro lado ao contrário Pra dar aquela explorada Ou não, né? Eu tô indo pra um lado certo Sei lá O jogo me dá Diversas possibilidades Isso que é bom Eu vou jogar isso aqui tudo de novo Eu vou jogar isso aqui tudo de novo Aliás, não é nem pra mim ir pra cá É, cara, tô duro pra fazer isso mesmo Por enquanto o jogo ainda não me deu possibilidade de pegar a arma Deixa eu ver Será que é por aqui mesmo? Será que é por aqui mesmo? Não, é por aqui mesmo Vambora Apreciem como moderação essa neve Que da hora, cara Será que dá pra ir por aqui? Eu não vou dar uma de retardada e pular isso aqui, né? Acho que dá pra pular aqui, né? Claro que dá pra pular Você só não vai sobreviver, entendeu? Eu não dou a mina Eu vou fazer tudo sozinha Eu achei que ela ia sobreviver Eu achei que ela ia sobreviver Bom, tem que ir pra lá Então, beleza Eu acho que eu já sei Não, aqui também é muito alto Deve ser por ali, cara Deve ser por ali, cara Não Creio eu que seja por aqui É isso mesmo Gostei disso Cara, o jogo já tá com uma mecânica de gameplay bem da hora, hein, meu Bem com vida ativa Ele engravidou a Mel Ah, pegou a arma Tem um monte morto aqui também, né? Não, não é por aqui, não Será que... Não, vim daqui, não vim? Será que... Não, vim daqui, não vim? Pra onde eu vou? Impostamente eu tinha que ir pra cá, não é? Oxi Jogo doido Caraca, velho, olha A neve na... Na blusa dela Vai pra lá, cara Que que isso? Aparece um círculo em volta do triângulo? O triângulo em roda, não, cara Caraca, que susto, meu Eita 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 caraca, que susto, meu Esquiva! Esquiva, burro! E caraca, vou morrer! Merda! Como assim, Drogo? Nossa, imagina isso aqui no edifício. Caraca, esses zumbis aqui, esses infectados aqui, é mais treta que eu do primeiro, hein? Vamos lá, vamos lá. Ah, agora sim. Tem que esquivar primeiro, cara. Caralho, meu ombro! Mesmo esquema. Nossa, tinha perdido muito sangue, cara. Tem alguma coisa por aqui? Ah, já pulo aqui, já, né? Dá pra pular ali do outro lado também? Dá pra voltar? Caraca, velho. Que da hora, meu! No caso, essa aqui não é a Ellie, entendeu? Essa aqui é outra personagem. Caraca, gostei, meu. Munição. O jogo tá dando umas dicas de primeira. É, boa ideia. Dá pra pular um sofá? Beleza, vamos observar bem isso aqui. Porque ela quer sair daqui. Aqui. Sério, isso, cara? Não, essa aqui não é a Ellie, não. É outra personagem. Que eu não sei o nome dela. Acabou de falar, eu esqueci. Mas é uma personagem bem guerreira, hein? E aqui tá um frio do caraca, velho. Ué, não dá pra entrar aqui? Beleza. Vamos pegar esse inimigo aqui furtivamente. Clássico do The Last. Cara, olha a expressão de raiva. Que da hora, meu. Que da hora. Que da hora. Explorar bem, cara. Jogo de sobrevivência. Primordial, cara. Primordial. Mais munição. Bosta, cara. Esquiva, esquiva. Toma. E caraca. Toma, caramba. Tem mais? Tem mais? Só tô com uma pistola. Tem mais um, pelo que eu vi. O que é isso aqui? Munição. Beleza, obrigado. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá, vamos lá. Vai dar certo. Vai, vai, vai. Trouxa. A expressão dela, a expressão dela. Caprichou, hein, Nautindog. Parabéns. Caprichou, hein. Nossa, quanta munição, cara. Tô ficando assustado pegando esse monte de munição aqui. Ué, vai vir o quê? Um boss aqui já? Sangue. Que na verdade não é sangue, né? É tipo um chocolate, um salgadinho, entendeu? O jogo dá um ótimo exemplo do que é bom pra nossa saúde. Vamos pra neve de novo. Esse carro aí podia andar, hein. Vixe. Beleza, vamos pegar o mongoloidzinho ali? E aí, parceiro? Ah, não, você me viu. Tira a luz, tira a luz. Me viu, não. Trouxa. Que isso, cara? Só vou colocar você pra dormir. Pronto. Oxi. Infectado com munição. Eita, caraca. Tem um monte agora, hein. Ah, eu sabia, cara. O jogo tá dando muita munição. O que é que eu vou fazer? Tentar ser o máximo possível estratégico. Pelo menos um, vai. Pelo menos dois, né? Já foi um. Abate furtivo, abate furtivo. Tô jogando como se eu tivesse jogando no difícil. Mais um ali. Será que dá? Cara, como é bom ver isso de novo. Peguei ainda. Pode vir, pode vir. Agora eu tô linja, cara. Toma, caramba. Agora sim. Caraca, esses infectados tão dando de munição por quê? O tempo tá fechando. Cadê a estrada? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aê, cara. Duas saídas. Uma opção. Qual? Direita e esquerda. Direita e esquerda. Ah, vambora. Não é hora de brincar direita e esquerda, não. Mas eu tô curioso. Será que dá pra... Levanta. Será que era a mesma opção? Ah, para. Mesma coisa. Fizinha que ela ia pular o carro. Pegadas. Cadê a patrulha? Obrigado.